Agora são oito horas e dez minutos, a gente vai falar agora sobre o projeto Aliança, que é um projeto que vai defender gratuitamente pessoas e organizações alvos de violações de direitos fundamentais. E a nossa entrevistada é Edna Jatobá, coordenadora do Gabinete Assessoria Jurídica Organizações Populares, Gajop, conselheira do projeto Aliança. Oi Edna, bom dia. Bom dia Marilu, tudo bem? Tudo bem Edna. Bom, conta para a gente, enfim, como é que foi essa articulação para criar esse projeto Aliança. Estou vendo aqui nomes muito importantes do meio jurídico brasileiro. Como é que foi essa organização? Bom dia gente. Então, a conjuntura não deixa a gente ficar parado. A gente sabe que as violações aos direitos humanos, aos direitos individuais, são violações que não surgiram nessa conjuntura. Elas vêm se acumulando, elas vêm aumentando e, claro, depois de 2018, a gente deu uma preocupação maior pelo volume, como essas violações têm acontecido. Daí, essa convergência, a necessidade de unir redes, de unir esforços, entendendo o campo jurídico como um campo que merece uma atenção, é um campo de disputa e aí essa necessidade de juntar o Ministério Público, juntar a Defensoria, fazer uma rede também de advogados, unir organizações da sociedade civil, o chamado terceiro setor, para tentar fazer essa disputa, para tentar avançar, eu não sei se avançar na conquista de direitos, eu acho que não é o caso, mas fazer a resistência e impedir que esse retrocesso que tem tomado conta do país, ele avance ainda mais. Exato, eu gostaria que você desse alguns exemplos práticos já do que está ocorrendo. Olha, a gente está no comecinho, a gente está agora fazendo um esforço para consolidar essa rede, não só consolidar, mas ampliar essa rede, é uma rede que é bem diversa, é uma rede que ela precisa estar presente nos territórios, ter diversidade regional, ter diversidade na composição das frentes de defesa, mas eu acho que os casos já estão aí, já estão acontecendo e a gente vai ter muito trabalho. Essa rede, esse projeto Aliança, ele está muito focado na área jurídica, como foi dito, e eu acho que casos emblemáticos que a gente vai se deparar são exemplos de casos que atacam direitos de liberdade de expressão, liberdade de opinião, imprensa, atacam os direitos individuais, casos que sejam emblemáticos. A exemplo, deixa eu pensar, uma peça de teatro que foi proibida de ser apresentada em algum local público em razão de censura, mas só que essa razão fica subtendida e usam-se outros meios para impedir a apresentação desse grupo teatral. É um caso para a gente fazer a defesa jurídica, para a gente articular em um tipo de esforços para conseguir que esse impedimento não seja uma coisa tão recorrente como tem sido. Exato, você falou aí essa questão do teatro e a gente lembra da escola, na parte da educação, como os professores também estão sendo perseguidos. A escola sem partido, esse mote todo, como é que a gente se organiza para fazer a defesa, para atuar em casos emblemáticos de professores que estão no exercício da sua função e são perseguidos por isso, têm as suas imagens divulgadas de maneira irresponsável, são perseguidos dentro da instituição de ensino, são perseguidos na internet, têm o seu trabalho interrompido. Então, esse também pode ser mais um exemplo de atuação do projeto Aliança. A gente sabe que não vai conseguir dar conta de tudo, infelizmente, mas temos uma ampla rede que ainda está em construção e a ideia é que, ao menos nos casos emblemáticos e exemplares, a gente consiga atuar com muita competência e consiga reverter o que for possível. Exato. A gente tem o meio ambiente com essas queimadas, enfim, que estão tomando o Brasil e vocês devem atuar em relação a essa questão do meio ambiente. A gente vai ter a greve global agora, na sexta-feira. Por exemplo, um fiscal que, de repente, ele é perseguido justamente por estar atuando como fiscal do IBAMA e esse é um tema também que vocês devem ter muito trabalho, que eu imagino, hein, Edna? Terão? Imagina. E a conjuntura vai se apresentando e ela é diversa. Nesse momento vai ter muito esse tipo de caso, já está acontecendo, talvez a gente já esteja atrasado, porque o ritmo é esse mesmo, mas toda grande caminhada começa com os primeiros passos. Então, a questão das queimadas, da perseguição aos servidores públicos que estão exercendo a sua função na aplicação de multas, no combate aos incêndios, no combate aos grupos criminosos que, porventura, possam estar estimulando esse tipo de situação no norte do Brasil. São exemplos, mais exemplos que você está ajudando a ilustrar da atuação desse projeto. A gente tem essa possibilidade da escola ser partido, a gente tem o campo da cultura e da censura, do cinema, que tem acontecido vários casos. Tem o caso também dos trabalhadores na região norte, especialmente dos órgãos públicos de fiscalização e controle para evitar essas grandes ameaças ao meio ambiente e aos direitos ambientais. Então, acho que vai ter muito trabalho. A gente espera que essa rede funcione muito bem. Temos um conselho construtivo forte, diverso, e já está sendo demandado a como pode ajudar em casos emblemáticos que já estão em curso. E a gente tem uma expectativa de contribuir muito. A gente sabe que o muito que a gente faz ainda é pouco, mas é uma iniciativa extremamente necessária nesse momento que a gente está vivendo. Exato. E, Edna, fala de alguns nomes ou organizações que fazem parte dessa aliança, justamente para mostrar essa união, essa diversidade, essa aliança mesmo, como o próprio nome já disse. É, o medo é cometer alguma injustiça, colocar os nomes e não colocar outros. Mas é uma rede que está bem situada nos territórios. A gente tem também uma diversidade de temas, como eu falei anteriormente. A gente tem o Guilherme 10, que trabalha muito na temática racial, do feminismo negro. A gente tem o próprio Gajope, que eu faço parte, que é a organização, o Gabinete de Historia Jurídica das Organizações Populares, no Nordeste do Brasil, em Pernambuco. A gente tem o Silvio Almeida participando. Tem o ex-ministro José Carlos Dias. A gente tem o Sol da Paz, que é uma organização forte na defesa do direito à segurança pública, que tem uma atuação exemplar no combate ao uso indiscriminado de armas. A gente tem as organizações também no campo LGBT. A ANTRA participa do Conselho Construtivo. Enfim, são várias organizações. São outros nomes que eu posso estar cometendo injustiça de não ter lembrado. Mas é uma rede que está em curso, que ela se movimenta, que ela não é estática. A gente tem um conselho deliberativo, que funciona mais como um ponto para trazer os casos emblemáticos, para fazer ampliação nos territórios dessa rede, diversos, de defensores, ministério público, de advogados, que também estão chegando junto. Mas a ideia é que ela cresça, que ela se expanda e que ela conte também com mais atores da sociedade civil, com mais campos de atuação dos direitos humanos, criança e adolescente. A gente também tem, no Conselho Deliberativo, a pauta indígena, nomes que representam com muita competência a pauta indígena, que também é uma pauta que sofre muito ataque nesse momento. Bem, é um conselho diverso, pode acreditar. É um conselho forte e é um conselho que vai estar muito atento para dar essa retaguarda aos movimentos sociais, as organizações não governamentais e as pessoas que têm sofrido violência. Muito bem. Edna, agora a pessoa que está ouvindo e participa de algum movimento e está precisando de ajuda, que é uma questão emblemática, luta pela terra, como é que ela deve fazer para entrar em contato com vocês, do Projeto Aliança? Olha, a gente está se organizando ainda nesse sentido. A gente está dando conta dos casos que chegam para o Conselho Deliberativo e para essa ampla rede que já existe e está se consolidando. Mas a gente está organizando a nossa comunicação, a maneira como a gente vai receber esses casos também do grande público. Mas dá uma catada lá, procura na internet, expulsa o Projeto Aliança. A gente vai estar à disposição. Então, essas organizações que eu falei também, que estão no Conselho Construtivo, elas vão estar fazendo essa ponte, pode procurar essas organizações e a gente vai dar um jeito de ampliar ainda mais essa divulgação e a gente possa ter pernas para fazer esse atendimento com muita qualidade. Muito bem. Parabéns pela iniciativa, Edna, desse Projeto Aliança, tão necessário no Brasil de hoje. Um grande abraço para você. Obrigada, Marilu. Um grande abraço para você e para todo mundo que está ouvindo. Falamos aqui com a Edna Jatobá, coordenadora do Gabinete de Assessoria Jurídica a Organizações Populares, conselheira do Projeto Aliança. E aí